Esta é a VO2 Max Academia, eu estou aqui com um dos sócios proprietários, o professor Juliano. Juliano, fala pra gente dessa academia que está um sucesso aqui na nossa região. Bom, a gente já está há dois anos e três meses, né? Então, um sucesso. Por quê? Nós temos várias modalidades. Além do tradicional, da musculação, a gente tem aulas de Kangoo Jump Street, que é na rua, uma aula de funcional na praia, o Cardio Box e agora a modalidade nova que é o CrossFit, né? Além do nosso atendimento, que é personalizado, todos os professores formados, né? Pra dar um bom atendimento, né? Uma qualificação pro treinamento. E venha conferir, né? Aliás, falando sobre essa qualificação dos professores, a gente sabe, tem a notícia aí na cidade que muitas academias trabalham só com um profissional formado e os outros professores, na verdade, não são professores, são estagiários. Isso é perigoso pro aluno, não é? Olha, é perigoso, porque eles não estão totalmente qualificados, né? Então, a gente optou por colocar pro seu formado, porque eles são mais responsáveis, né? Na correção do movimento, né? Até na motivação do aluno. Até porque o aluno pode se lesionar. É, a musculação, ela é perigosa, né? Se você fizer ela mal feita, você pode machucar a coluna, joelhos, né? Ombro. É perigoso mesmo. E aqui na VO2 não tem esse perigo. Aqui não tem esse perigo. O pessoal é formado, treinamento, três professores na sala, em cima do aluno, corrigindo, né? Em que ninguém faz errado. Eu achei muito bacana aquela procura, aquela motivação, se o aluno fica uns dias sem vir na academia. Me conta como é. Não, aqui o aluno falta dois, três dias, a gente já liga, manda e-mail, o que que tá acontecendo? Faz aquela motivação pro aluno voltar, né? Aí o pessoal tá gostando muito. Todos os alunos estão aqui, estão alcançando o objetivo. Quem tem que emagrecer, tá conseguindo emagrecer. Quem tem esses problemas de energia de disco, problemas nos joelhos, tá legal. E sempre uma campanha atrás da outra. Campanha do agasalho, campanha de Páscoa. É um papel solidário da academia que para com a nossa sociedade, né, Juliano? Isso. Graças a Deus a gente sempre ajuda. É na campanha da criança, é do agasalho. Agora a nossa meta mesmo é juntar 500 peças. A gente já tá quase 300 já. Então é um sucesso, né, essa campanha. Então o convite aí pra que o pessoal venha conhecer a academia. É. Então venha conhecer a nossa academia e venha fazer a sua aula grátis. Olha, a academia está aqui na rua Nepal, número 160, bairro Nações de Balneário Camboriú, com fone 3367-3573-VO2-MAX-ACADEMIA. E aí